Qualouco. Versão Brasileira, Herbert Richards. Eu vou nadar depois do almoço, Matley, e quero uma piscina limpa. E não entre na água. Seus pelos entopem os ratos. Acredita mesmo que vai achar o tesouro afundado, Mudley? Matley, idiota! Está afundando meu barco! Se aquele Mudley pensa que vai achar o tesouro antes de mim, ele terá uma grande surpresa. Então, Mudley achou o tesouro, mas achado nem sempre é roubado. Rápido, Mudley, abre. Vamos ver qual é o tesouro. Pare! Sou o cobrador de impostos. E esse tesouro é o suficiente para você pagar os seus impostos. Eu acho que vou fazer umas comprinhas. Seis carros, uma mansão e um transatlântico. Sua conta é de um milhão de dólares, senhor vigarista. Pode tirar daqui. Ah, mas isso são biscoitos caninos. O quê? Biscoitos caninos? Não, 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 não! Ô, Mudley! Olha só como eu mergulho! Pergolho!